Fala, galera, boa de luta, fala, galera, boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Galera, sabe aquela luta que você fez, que você guarda no celular, no computador, no tablet e mostra pra todo mundo onde você chega? Pois é, a luta de hoje que eu vou mostrar pra vocês é uma dessas, que foi justamente a luta do Braga Neto com o André Galvão, em que o Braga Neto foi soberano, do início ao fim, né, e eu não sei se tinha alguma treta dele com a galera lá da Atos e tal, mas vocês vão ver o que aconteceu no final da luta, beleza? Mas antes de ir pra luta, não esqueça, ó, espancar o like, inscrever no canal, continuar compartilhando, continuar comentando muito no YouTube, tá, pessoal? Não é no Instagram, tem que comentar no YouTube, tá bom? Acompanhe as nossas entrevistas, hoje, quarta-feira, tem entrevista, na sexta e no domingo também, beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo, valeu! Sem mais delongas, vamos pro vídeo, 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 vamos pro vídeo Jackson Smith, Bryan Orzezi, Jackson Smith, Bryan Orzezi, se você for a matcha do céu, please check in. O que você for a matcha do céu? 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 . 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 Não há nenhum risco, não há nenhum risco, não há nenhum risco. O resto do time do time, 2 minutos e 20 segundos. Não é só World Pro. eu disse para ele que ele não vai para ele mas ele não vai para ele mas ele não vai para ele é um desafio essa é a corrida de Andri Calvão para o que ele apetece a ser o gol se colocou Andri Calvão é um desafio para ele para o primeiro tempo Tchau, tchau. E aí 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 E aí